Estamos hoje aqui no Barra Shop, onde mais de 200 policiais, entre inspetores de polícia, estão sendo formados, comissários, reforçando a segurança do estado do Rio Grande do Sul. São agentes públicos que vão defender a vida dos gaúchos com as suas próprias vidas. Estão conscientes da sua missão para defender e honrar a Polícia Civil. Tenho honra e o prazer de receber o delegado Clayton, que também está representando a ASDEP hoje, apresenta a ASDEP. Leandro Cleiton, podemos dizer que é uma das profissões onde as pessoas, o profissional serve e protege a sociedade, a vida da sociedade com a própria vida. Para nós, Polícia Civil, representantes da Polícia Civil, é muito importante esse momento, entre o momento que policiais, cidadãos vocacionados, que vieram à polícia, à porta da polícia, se inscrever para um concurso, em um concurso muito difícil, um concurso em que tiveram algumas dificuldades, inclusive em nomeação, hoje tomam posse, né? Tomam posse para exercer esse perfil que é de proteger o cidadão do Rio Grande do Sul. O perfil de poder trazer para si esse dever, né? De servir e proteger. A ordem do dia dos discursos era comprometimento. Comprometimento. Esse é o comprometimento que tem que ter, né? Como disse bem o chefe de polícia, os que não são vocacionados irão, no decorrer, se apaixonar pela polícia, né? Então é esse compromisso, o compromisso de servir e proteger com a cidadania, com o cidadão do Rio Grande do Sul. 90% da origem dos crimes vem da droga. É um câncer isso, né? É, verdadeiramente. Nós, eu quando estava atuando, né? Estou ainda, mas agora cedido à Associação dos Delegados, sempre combatia em primeiro plano, em primeiro lugar, as drogas. Porque dali gera o homicídio, a receptação, o roubo, o furto, os demais crimes são gerados... O homicídio de morte. Exato, são gerados pela droga, né? Hoje, principalmente, e o que é pior ainda, hoje... É, destrói famílias, né? Mas hoje exercidos, liderados, inclusive por menores, por uma juventude que, infelizmente, digo isso para os pais, né? Para os familiares, não duram muito, né? Uma juventude que acha que a vida louca, como eles chamam, lhe dará segurança, lhe dará dinheiro, lhe dará liderança, né? Prazer. Delegado, estivemos conversando aqui também com o pessoal do DENARC aqui, durante essa cerimônia. Eles nos falaram que eles estão com foco muito grande no combate ao tráfico próximo das escolas. Isso é uma notícia boa, né? É, não, tem um trabalho muito bonito, se não me engano, anjos da lei, que é efetuado pelo DENARC. E eu quero parabenizar, né? Quero parabenizar todos os colegas do DENARC ali, são excelentes colegas. O trabalho que tem sido feito, não só no DENARC, o DEIC, os distritos, né? Às vezes a gente não vê muito o trabalho dos distritos, né? Mas é com o mínimo de gente, e isso é importante que a segurizada vá agora reforçar, mas com o mínimo de gente, fazem muito, fazem muito mesmo. E trabalham fora de horário, não tem horário pra se trabalhar, é um fator muito importante falar desses policiais. Sai vivo de casa e não sabe se volta? Não sabe se volta, e não tem horário, né? Não tem horário. Eu cansei de posar em beira de estrada, fazendo campanas, de estar quatro horas na delegacia pra seis horas conversar com os colegas que iam exercer uma operação, né? Antes de uma operação, fazer o trabalho de pré-operação. Logística, né? É, logística. Então, sabe, um trabalho que tem que gostar. Tem que gostar. Tem que se apaixonar. Delegado, pra encerrar aqui, com a sua experiência como delegado, experiência de polícia, de agente social e hoje, na associação, uma mensagem pra esses formandos aqui que vão iniciar na segurança da sociedade. Acima de tudo, ética, né? Ética, responsabilidade, motivação e saber que tá representando uma instituição, uma instituição que tem muitos anos, tá? E que honra o Rio Grande do Sul. A Polícia Civil do Rio Grande do Sul é uma das melhores polícias do Brasil. Então, tem que estar ciente. Ética, honestidade e motivação. Esse é um momento muito importante, não apenas para a polícia civil, do Estado do Rio Grande do Sul, com as novas formandas, os novos formandos, mas também para o conjunto da segurança do Estado do Rio Grande do Sul. Tenho muito orgulho e satisfação de ter me escolhido como chefe da polícia, junto com o delegado Leonel Arribar, sub-chefe da polícia, que acho que uma pessoa de vocês quero saudar a todos os integrantes da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul. Pelo trabalho, pela dedicação e, acima de tudo, pela inteligência e pela capacidade, vamos dizer, de honrar as tradições da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Minha salvação aos formandos, pela dedicação, pelo trabalho árduo para chegar até este momento. Escrivães e inspetores têm um papel importante no combate aos crimes e na ação da Polícia Civil. A sociedade gaúcha conta com certeza com o trabalho de todos vocês. Isso é positivo aí para a sociedade gaúcha, mais 200 policiais? Sem dúvida, é um número muito expressivo, são mais de 200 policiais e mais cento e tantos até o fim do ano, mais os que nós já chamamos nos últimos meses, isso dá em torno de 600 novos policiais no Rio Grande do Sul. Mas não é só a Polícia Civil, que nós estamos recuperando a escassez de efetivos, por tesão do governador. Estamos chamando também novos brigadianos, estamos fazendo concurso para o Instituto Geral de Perícia, para a SUSEP, estamos também chamando novos bombeiros, são mais de 300 que entrarão em serviço agora no mês de julho, mais de 1.200 brigadianos, é desta forma que, de forma concreta, revela que a segurança é realmente prioritária para o nosso governo. E este novo contingente certamente vai nos ajudar e muito a cumprir o nosso papel no enfrentamento do crime e da violência no Rio Grande do Sul. Hoje, inspetores e escrivantes? São agentes policiais, na verdade, se nós quiséssemos chamar mais servidores para a segurança, não teríamos condições, porque o governador chamou todo o banco de concursados da segurança pública. Não tem mais brigadianos, não tem mais policiais civis, não tem mais SUSEP, estamos fazendo concurso, IGP, enfim. Agora zerou, tem que fazer concurso e vamos fazer um grande concurso. Tem previsão? O governador vai anunciar, então logo a Assembleia vote os projetos relativos às questões de segurança pública. Isso é uma resposta à sociedade, mais segurança, mais tranquilidade, recuperar também a imagem do governo? Não, não se faz isso para recuperar a imagem, se faz isso porque é uma necessidade. A população, pela realidade, escolheu a segurança como uma prioridade. O governo, por óbvias razões, também escolheu. Estamos todos trabalhando juntos, de forma muito efetiva, forte, vigorosa, no combate à violência e ao crime. Este é o maior problema brasileiro, não tem nenhuma dúvida. E se é brasileiro, é também do Rio Grande do Sul. Mas, felizmente, pelo trabalho de todos, os indicadores de insegurança estão caindo, significativamente. Estão caindo muito no Rio Grande do Sul, mas ainda são elevados em números absolutos. Mas, de qualquer forma, o que eu estou querendo dizer é que estamos no caminho certo. Nós estamos, cada vez mais, revelando ao crime que o crime não compensa. A sociedade gaúcha ganhando um reforço efetivo na parte da investigação criminal é uma notícia extremamente positiva. Certamente, o que a gente vai exigir desse pessoal que está entrando não é só o coração, mas também a razão e o comprometimento. O comprometimento não só para com a instituição, mas principalmente com aqueles que nos pagam, que é a sociedade gaúcha. Tivemos uma notícia aqui, recentemente, de uma entrevista com o secretário César Schimber. Ele falou que zerou as contratações, os concursos todos. Agora, só novos concursos. Há uma previsão para novos concursos? Sim. O próprio secretário, o governador, nos solicitaram um planejamento nesse sentido. E, como o secretário referiu anteriormente, depende justamente da questão da votação na Assembleia dos projetos. Mas, para a seguir, o governador deve fazer o anúncio devido da quantidade do que está por vir em termos de contratação de efetivo. O principal que a sociedade elegeu foi a segurança. Parece que o governo está dando uma resposta. Essa formatura hoje também não é só para recuperar a imagem do governo, mas principalmente para dar uma resposta ao crime. Certamente. Isso faz parte do plano estadual de segurança pública. A segunda fase é autorizada no ano passado. E, quando a gente coloca mais policiais na rua, na investigação, isso tende a aumentar o número de prisões. E a gente espera que isso influencie também na redução da criminalidade, como a gente já tem procurado fazer. Principalmente em Porto Alegre, que é o principal foco hoje na questão de ações criminosas violentas. E aumenta a sensação de segurança também da população. Com certeza. Na verdade, a gente prefere até dizer diminuir a sensação de insegurança. Ou seja, trabalhar justamente para que a sociedade se sinta mais amparada pelo aparato policial. Um momento muito importante para a polícia civil, de vários significados, de conclusão de uma etapa para todos esses homens e mulheres que hoje se unem à polícia civil no esforço de poder dar uma resposta adequada à sociedade, a resposta que ela merece no combate à criminalidade. Estamos com ótimas expectativas, a formação é exaustiva e intensa, mas ela qualifica essas pessoas. E agora a gente espera, enfim, que se tenha continuidade, que a polícia civil possa colocar homens e mulheres de forma regular dentro da instituição para que a resposta possa ser cada vez melhor. Servir e proteger é o lema da polícia. E também ela serve e protege com a própria vida, defende a vida da sociedade com a própria vida. É isso que caracteriza a atribuição, o dever policial. Saímos de casa pela manhã cedo sem a certeza de que retornaremos. Mas todos esses jovens que hoje ingressam na polícia sabem disso, estão conscientes desse seu dever e vão cumpri-lo, eu tenho certeza, com toda a sua força. São 223 policiais, 223 formandos que a Cadepal preparou ao longo de 930 horas de aula, ao longo de seis meses de trabalho intenso. Eles foram selecionados em concurso público, fizeram o curso de formação e agora estão aptos a exercer a função. Tivemos a feliz notícia, então, da nomeação pelo senhor governador do estado no dia de hoje, desses policiais que em breve já estarão assumindo seus postos nas delegacias, nas cidades, para onde serão encaminhados. O que mais chamou a atenção nessa turma? Por que cada turma tem um diferencial? Olha, o que a gente pode falar, assim, é um perfil bastante comprometido, um perfil bastante maduro. Talvez até pela idade, alguns policiais a gente nota, assim, até um pouco mais velhos. Então, eles trazem já uma maturidade, trazem já uma capacidade, assim, de reflexão muito bacana, que isso só veio a somar. Eles são preparados fisicamente, eles são preparados intelectualmente, eles têm testes emocionais muito fortes, mas eles, além de estarem capacitados, eles trazem essa capacidade de reflexão muito boa, eles trazem uma capacidade de, acho que se percebeu aqui, de comprometimento, né, com a instituição. E quando eu digo com a instituição, eu estou dizendo com a própria sociedade, porque no momento que o policial, ele se compromete, ele se envolve, ele se dedica à comunidade, a gente já pode esperar esse resultado como resultado satisfatório para quem? Para a própria sociedade gaúcha. Nós observamos em algumas pesquisas, alguns gargalos da sociedade, e que é um clamor da sociedade por saúde, por educação, por infraestrutura, por transporte, mas o número um da lista é a segurança. E isso aí aumenta a responsabilidade, porque a delegada é responsável por sair pessoas que vão defender a vida da sociedade. Exato, a gente sabe que hoje a gente enfrenta um momento difícil, o próprio secretário de segurança, no seu pronunciamento, deixou muito claro, é uma questão que envolve todo o país, é uma crise de valores, e a luta contra a criminalidade tem que ser uma luta qualificada. Então, o nosso trabalho com mais de um corpo docente muito qualificado, um corpo docente excepcional, preparadíssimo, mais de 100 professores, todo esse preparo foi repassado para esses alunos. Então, agora a gente vai esperar o resultado de tudo isso na prática. Estão prontos para gerentar? Não, estão prontos, estão prontos, sim. Eles, entre eles, tomaram a iniciativa de arrecadar mais de uma tonelada de alimentos que foi destinada ao pão dos pobres. Então, se verifica, assim, um perfil de policial que a gente realmente deseja, comprometido com a sociedade, que quando tem que colaborar com a sociedade, quando tem que atuar junto, desde o ponto de vista da prevenção do delito, interagindo com a comunidade, ele está preparado para isso. E se tiver que ir para o enfrentamento, no caso da delinquência, ele está preparado na área da inteligência, na área do tiro, na área operacional, na área jurídica. Então, a gente sai com essa certeza do dever cumprido. Mais do que um polícia, um agente social. É, exato. Tem que ter essa compreensão de que o policial, hoje, ele passa, ele atua, na verdade, por todas essas áreas. Eu tenho honra e o prazer de receber a presença aqui, prestigiando esse grande evento, o delegado Odival Soares, que é diretor do DENARC. Antes de mais nada, delegado, quero lhe parabenizar pelaquela grande façanha de vocês, pelo trabalho em relação à descoberta daquele túnel. Mas, antes de mais nada, eu também gostaria de lhe cumprimentar pela eficiência que o DENARC tem e representado, não só o DENARC, mas a polícia civil como um todo. O DENARC vem realizando uma tarefa muito árdua frente à sociedade, que é o tráfico de drogas e o combate às drogas nas escolas. É um projeto do DENARC já de cinco anos e nós estamos levando em frente. E hoje nos congratulamos aí com a diretora da Cadepol, tendo em vista que é uma renovação para os quadros da polícia civil, esse ingresso de pessoas dignas e que farão um excelente trabalho para a sociedade gaúcha. Vocês estão recebendo aqui pessoas de ponta, com treinamento, bem preparados, com informação. Podemos dizer que a polícia está recebendo um sangue novo, né? A polícia civil está de parabéns. É louvável essa renovação. É preciso, tendo em vista a árdua missão da polícia, dos policiais, e essa renovação é muito importante. A sociedade tem, assim, uma certa curiosidade para saber qual é o percentual da origem dos crimes. Se deposita um percentual muito grande em relação ao mundo das drogas, que geram uma criminalidade e uma insegurança muito grande. É, nós entendemos que a droga é o câncer da humanidade. Por isso que o DENARC atua com firmeza, duro nesse aspecto, e toda a polícia civil dá prioridade ao tráfico de drogas para que se combata e que se elimine esse câncer social. Podemos dizer assim, ó, tu vai, roubo de carro, o fundo ele está roubando para alimentar o vício da droga. Vai no assalto, criminalidade, assalto seguido de morte, estelionato, tudo envolve, no fundo, está a droga por trás. Difícil isso, né? É, a droga é alimentada por esses elementos que o amigo falou. Furtos, os crimes patrimoniais especiais, especialmente, é que levam à aquisição da droga. E a gente também denota aí uma, que deve haver uma mudança na legislação, que tenha também uma punição para o usuário. Porque enquanto não tiver, vai ser esse problema. Nós temos anotado desde o início do governo Sartori a valorização da segurança pública. Então, além dos investimentos, nós já recebemos, inclusive na perícia nós tivemos aquisições da ordem de 5 milhões, o chamamento dos policiais, policiais civis, policiais militares, a autorização do concurso de IGP. Então, agora nós estamos com o concurso aberto para o IGP, a supermerdia de serviços penitenciários. E não adianta, a segurança pública se faz com investimento e com pessoal, e com pessoas. Então, acho que é um momento muito importante da segurança pública do Estado, uma cerimônia muito bonita, muito bem organizada. A Cadepol é o berço de vários de nós. Eu, inclusive, fui um dos alunos da Cadepol, na época que a perícia ainda fazia os cursos dentro da Cadepol, uma instituição com 80 anos. Então, eu creio que é um momento de alegria para o Rio Grande do Sul e para a segurança pública do Estado. Cléber, podemos dizer que estamos tomando uma direção como um modelo de investigação para o Brasil, aqui no Estado do Rio Grande do Sul. A Secretaria de Segurança, nessa gestão, uma das diretrizes foi a integração. Em especial com a chegada do delegado Emerson Vente, da Brigada Militar, das serviços penitenciários e, provavelmente, com os bombeiros, nós temos uma política de aproximação das instituições. tanto pelas áreas de inteligência, quanto pelas áreas operacionais. Muita investigação já evoluiu por essa aproximação, principalmente, da perícia criminal, na parte de homicídios, furtos e roubos de veículos, a aproximação da Polícia Civil e o Instituto Geral de Perícias, uma forma que nós possamos disponibilizar as informações que a perícia, que é a parte da investigação técnica, com a investigação policial, essa aproximação tem dado grandes resultados, principalmente com o apoio que nós temos do secretário César Schirmer. Diretor Kleber, podemos dizer, sem sombra de dúvida, que é no trabalho do perito que se está o sucesso ou insucesso do processo? Não, eu creio que o sucesso do processo da investigação ele é um processo conjunto, envolve toda a Secretaria de Segurança. Então, um exemplo, um local de crime, desde o isolamento pela Brigada Militar, a preservação da cena, a chegada das equipes da Polícia Civil da volante, todas as delegacias especializadas, e só depois, com o ingresso da perícia, no local do crime, com o exame das provas, de todos os exames que nós fizemos em laboratório, ou seja, o sucesso de uma investigação, ele vem desde a... podemos dizer que ele vem desde o governador, é o conjunto de tudo, ele vem desde o governo, a Secretaria de Segurança, e cada uma das instituições envolvidas, cada uma com a sua atribuição. Com muita satisfação que nós estamos aqui representando a Câmara de Vereadores, e o município, como credor de segurança do Estado, vê essa iniciativa de grande valia. Esses agentes farão muita importância, estão fazendo muita falta, e a polícia precisa desse reforço. esperamos que haja mais contratações, abertura de novos concursos, e parabéns ao governador, está no rumo certo, pelo menos está fazendo alguma coisa, e tendo uma boa vontade de proteger o bem maior, que é a vida dos gaúchos. Notícias como essas aqui, mais formandos, mais policiais também, isso diminui a sensação de insegurança? Ajuda, ajuda. É um... Essa sensação de segurança, na realidade, ela... ela é uma sensação racional, ela não é uma sensação emocional. Do ponto de vista que o cidadão, ele tem o sentimento de que se assaltaram ele numa esquina, ou roubaram o carro de um amigo na outra esquina, que alguém está fazendo alguma coisa para terminar com isso. Essa é uma ação que pode diminuir essa sensação de insegurança. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau.